Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia desarticulou um laboratório de drogas no Parque São Pedro, zona norte da capital. Duas pessoas foram presas em flagrante. A polícia chegou até o local depois de uma denúncia anônima. Três homens foram encontrados em balando entorpecentes. No laboratório também tinha uma balança, liquidificador e arma. Diogo Oliveira dos Santos e Ezequiel Nascimento Gomes foram presos em flagrante. Foi encontrado grande quantidade de drogas, 650 poções de óxido, muita pino de maconha, um revólver calibre .38 com seis munições intactas e bastante bicarbonato para mistura, liquidificador e dois indivíduos que foram dados voos de prisão para eles. Um estava com 38 da cintura e o outro estava dentro da casa. No momento que a equipe se aproximou do local, um conseguiu fugir. E outro caso também foi registrado aqui no 20º Distrito Integrado de Polícia. Um homem identificado como Felipe Mota Nascimento realizou pelo menos três assaltos somente na manhã de hoje. O assaltante agia em postos de gasolina. Hoje pela manhã ele conseguiu roubar celulares e cerca de 200 reais. Sim, ele chegou a efetuar ainda três assaltos. Foram pegos com ele um revólver .38 com seis munições e uma quantia de 280 reais, dinheiro e quatro celulares. O mesmo, ele caiu da motocicleta e adentrou para dentro de uma residência e foi capturado ele. As vítimas foram até a delegacia para prestar depoimento. Uma delas contou que já tinha sido assaltada por Felipe outras vezes. Ele morreu no alto aí, né? Já conhecido por nós aqui, por ter assaltado nós várias vezes. E nos assaltou de novo. Desceu, parou a moto atrás de um táxi. Ele nos abordou armado com 38 e levou o dinheiro do taxista, levou a minha renda e a da minha colega de trabalho. Ele foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde se encontra a disposição da justiça. Confira agora os destaques de amanhã do jornal Amazonas em tempo impresso com o editor de plateia, Gustav Servinca, direto da redação. Boa noite. Marcela, amanhã você confere no jornal Amazonas em tempo que criança morre carbonizada em apartamento no Prozamin Santa Luzia. No caderno de política você vê que juízes e procuradores do Amazonas fazem ato em apoio a Sérgio Moro e o PT vai às ruas em Manaus em apoio a Dilma e Lula. No caderno de economia você lê que o Exército Brasileiro fecha parceria com empresa de cabeamento para melhorar acesso à internet em localidades afastadas e isoladas da Amazônia. Essas e outras notícias você confere amanhã no seu jornal Amazonas em tempo. Na tarde de hoje o governador José Melo inaugurou uma escola para 4 mil alunos no conjunto Viver Melhor, uma parceria do Estado com a Polícia Militar. Quem acompanhou e tem os detalhes é a repórter Sara Alencar. É isso mesmo Marcela, o governador José Melo inaugurou mais uma escola estadual no conjunto Viver Melhor, desta vez em parceria com a Polícia Militar. 4 mil alunos vão ser beneficiados. Com um investimento de 17 milhões de reais, a escola foi projetada para atender as crianças da comunidade do bairro Santa Etelvina, conhecido pelo alto índice de criminalidade. Eu sei que esta escola é exatamente o que vai permitir que a chave da cadeia seja jogada fora. Isso aqui significa fechar a cadeia no futuro, né? Porque aqui a gente vai formar o cidadão, a cidadã. E amanhã outra escola de tempo integral deve ser entregue pelo governador no município de São Gabriel da Cachoeira. Eu volto com você ao estúdio. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí E aí E aí